A pergunta aqui já consegui localizar, da Sueli Cristina, é Oi Rosa e João, meu nome é Sueli Cristina Truppel Gandolfo. Por favor Rosa, eu não me acho na minha espiritualidade. Sou muito, mas muito apegada a essa questão e acho que não estou sabendo o que fazer. Sueli Cristina. Sueli, querida amada, espiritualidade é um termo, espiritualidade você pode seguir qualquer religião e trabalhar em cima daquela filosofia. Quer dizer, tu vai te sentir bem dentro do que for positivo e bater. Paranormalidade, dons é outra coisa. Espiritualidade nem sempre quer dizer dons. Eu conheço gente que gosta de ser católico, evangélico, luterano, espírito, não trabalha com a sua sensibilidade, trabalha com a leitura daquela religião. Agora, vê qual a sua capacidade. Você é telepata, sensitiva, intuitiva, teve sonho. Aí que você vai prestar atenção que essa mediunidade falada, que é a paranormalidade, você vai começar a prestar atenção e entender. E cada momento de viver e cada momento de vivência, você vai pegando mais segurança e conhecimento. Espiritualidade não é religião. Porque existem muitas leituras e cada um a transforma de acordo com o grupo, época ou filosofia. Então, os dons são paranormalidades que o indivíduo precisa entender. Agora, se você pegar o seu dom, bom, eu vejo espírito. Vou trabalhar com o espiritismo. Eu sinto. Quer dizer, você vai pegar a sua capacidade consciente e achar um caminho. Não cabe a ninguém dizer que você tem que desenvolver. Porque todo mundo tem um pouco de sensibilidade. Agora, a ponto de entender e trabalhar, primeiro precisa ser aceitar. Esse é o Caça Fantasma Brasil. Nós estamos ao vivo no Instagram e também ao vivo no YouTube.